Você fala que lida com o amor Me esquece ou cabeçomar O que se engana para não aparecer Não adianta me inventar a paixão Me esquece o coração Ainda não me esquecer Quem pega a sua roupa Me atirava a sua roupa Inclusive você não entrar em mim Os carinhos podem até me fazer bem Mas quando despejo bem Minhas mãos que você quer sentir Se eu se morrer Seja o seu irmão Eu tenho A vida te amada Eu te amei Pode procurar por onde você for Eu tenho Eu tenho O que se engana para não aparecer Mas quando despejo bem Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é Mas quando despejo bem Eu tenho Eu tenho Aplausos